Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê com um ponto bem diferente, tá? Que eu trouxe aqui pra vocês. Para fazermos esse trabalho, nós precisamos medir o comprimento do pé do bebê e fazer esse tamanho vezes dois. Fazendo inicialmente sempre números pares de correntes iniciais. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Então, para nós começarmos, essa peça que vai servir mais ou menos de zero a três meses, eu vou trabalhar cinquenta correntes. Vamos ficar aqui com mais ou menos vinte centímetros. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos começar fazendo uma base para o nosso ponto. fazendo a só linha, né, do sapatinho do bebê. Então, para isso, nós vamos vir na terceira corrente. E vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Essas duas correntes que ficam aqui no canto já servem como o primeiro ponto da carreira. Vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto baixo. No próximo também. E assim, nós vamos continuar fazendo por toda a carreira. Finalizamos essa primeira carreira com quarenta e nove pontos. Vamos fazer uma corrente de subida, que já serve como o primeiro ponto da carreira. Vamos voltar trabalhando o mesmo ponto. Ficando com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. O último ponto dessa carreira, nós vamos fazer em cima desta corrente que nós temos aqui de base, tá? Onde ficamos com aquelas duas correntes aqui no canto. Fazemos o último ponto em cima dessa segunda. Depois, fazemos uma corrente de subida e voltamos trabalhando o mesmo ponto. Até ficarmos aqui com quatro carreiras com o mesmo ponto. Finalizamos, então, essa primeira parte do nosso trabalho, ficando com mais ou menos dois centímetros aqui. Agora, nós vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. Esta corrente já serve como o primeiro ponto da carreira. Então, agora, nós vamos laçar a nossa agulha. No próximo ponto, nós vamos trazer uma laçada. Ficando com três laçadas na agulha. Tiramos duas. Agora, nós vamos colocar a agulha no mesmo espaço que nós já trabalhamos. E trazemos mais uma laçada. Ficando com três na agulha novamente. Vamos tirar elas juntas. Próximo ponto, vamos trabalhar ponto baixíssimo. Laçamos a agulha. Próximo ponto. Trabalhamos aqui tirando duas laçadas. Fazemos mais uma laçada no mesmo lugar e tiramos as três juntas. Próximo ponto, ponto baixíssimo. E agora, repetimos. Pat JASON breedAS. PASindungi os senhos do Senhor. Daulee a agulha局. Palace. Estamos tendo também mais uma parte de Ryansellers. A desa nossa emissão buro. Tchau. Tchau. Dessa forma até o final. Depois de fazer toda essa linha chegando aqui no final nós vamos finalizar a linha fazendo um ponto baixo em cima dessa corrente aqui no canto do trabalho. Nós ficamos com um trabalho assim desse lado. Agora vamos fazer uma corrente. Virar o nosso ponto e desse lado nós já começamos a ter um desenho da segunda parte do nosso sapatinho. Então agora nós vamos trabalhar fazendo ponto baixo em cada ponto que nós temos de base. Até o final. Terminei então essa carreira de pontos baixos sendo que o último ponto fizemos aqui em cima desta corrente de base. Vamos fazer uma corrente de subida e vamos repetir o que fizemos nesta carreira aqui. Então laçamos a agulha no próximo ponto. Fazemos aqui metade de um ponto alto. Voltamos no mesmo lugar e tiramos as três laçadas de uma vez só. Próximo ponto ponto baixíssimo e agora repetimos. Vamos fazer dessa forma por toda a carreira. Depois fazemos uma corrente e repetimos esta carreira de pontos baixos. Então nós vamos fazer toda a nossa peça dessa forma. Repetindo essas duas carreiras aqui até nós chegarmos em uma altura aproximada de 5 centímetros. Contando com essa primeira parte aqui do nosso trabalho. finalizei então todas as carreiras dessa segunda parte do nosso trabalho. Ficando com um total aproximado de 5 centímetros de altura. E olhem que coisa mais linda que fica esse ponto. fica muito bacana né. Para o nosso sapatinho vai destacar bastante a nossa peça. Agora nós vamos trabalhar aqui uma carreira de diminuição. Então fazemos aqui uma corrente que já serve como primeiro ponto da carreira. vamos no segundo ponto e trabalhamos ponto baixo. E assim nós continuamos até ficarmos aqui com 15 pontos. Fizemos os 15 pontos iniciais. Aqui no meio nós vamos fazer 10 diminuições. daquela forma que eu sempre mostro para vocês. Colocamos a agulha nesses dois próximos pontos ficando com três pontos na agulha. Tiramos todos eles de uma vez só. Tínhamos dois pontos ficamos com apenas um. Vamos no próximo e no próximo também. Aqui fizemos a segunda diminuição. A terceira. Dessa forma até ficarmos com 10 diminuições. Depois de fazer as 10 diminuições aqui no final nós ficamos com 14 pontos agora. Porque lá no início nós fizemos números ímpares de pontos aqui na primeira carreira. Então ficamos com 15 pontos iniciais. 10 pontos de diminuição aqui. 14 pontos aqui no final. E esses pontos nós trabalhamos em ponto baixo até o final. Finalizando essa linha vamos fazer uma corrente e trabalhar ponto baixo em cada ponto que nós temos de base por toda a linha. até o final. Ao finalizar esta linha vamos fazer uma corrente e nessa próxima linha vamos fazer mais algumas diminuições. Então inicialmente nesta linha nós vamos ficar com 12 pontos. depois de fazer os 12 pontos. Depois de fazer os 12 pontos aqui no meio nós vamos fazer agora sete diminuições. Exatamente como fizemos anteriormente. depois de fazer todas as diminuições. Depois de fazer todas as diminuições vamos finalizar a carreira fazendo ponto baixo em cada ponto de base. E ao finalizar esta linha nós vamos fazer uma corrente e vamos voltar trabalhando ponto baixo em cada ponto de base. Até o final. Agora nós vamos fazer uma carreira repetindo esse ponto aqui. Então viramos a nossa peça. No próximo ponto fazemos aqui metade de um ponto alto. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos tirando as três correntes ao mesmo tempo. ponto baixíssimo e agora repetimos. Até o final. Depois fazemos uma carreira de pontos baixos e repetimos mais uma vez esta carreira. Eu vou fazer então aqui essas carreiras que faltam e eu já trago para mostrar para vocês como ficou. Finalizei então essas carreiras aqui de cima. Vocês podem fazer mais carreiras aqui se vocês quiserem. O nosso sapatinho ficou com esse desenho. Fica muito bonito como eu falei para vocês com todo esse detalhe aqui na frente. Dá um destaque grande a nossa peça. A parte de trás ficou assim. O ponto fica bem discreto na parte de dentro do nosso sapatinho. Então agora nós vamos virar a peça para esse lado. Eu já cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura. Vou passar por dentro desse fio aqui onde fizemos no último ponto. E agora nós vamos costurar a nossa peça como nós sempre fazemos em todas as outras. Chegando aqui no final desta carreira depois de costurar toda essa parte mais ou menos a um centímetro aqui do final nós vamos fazer um nó. E agora continuamos passando aqui a agulha normalmente como nós já estávamos fazendo. Fazemos assim até chegar do outro lado na mesma altura. Chegando aqui nós vamos puxar esse fio deixando arredondado o canto do nosso sapatinho. podemos fazer um nó. Continuar a costura normal até chegar mais ou menos a dois ou três centímetros aqui do final. Aqui nós vamos fazer um nó. e vamos passar a agulha por entre os pontos fazendo um zigue-zague até o outro lado. Puxamos esse fio. Podemos fazer um nó. Vamos fazer mais um nó. e agora podemos passar esse fio por entre os pontos escondendo ele e cortar o excesso. Agora podemos virar o sapatinho para o lado direito. Adaptar ao pezinho do bebê e enfeitar também da forma que nós desejarmos. Depois de virar a peça para o lado direito eu costurei esse lacinho aqui em cima. Vocês podem enfeitar com outra coisa se vocês quiserem. Colocar um pompom ou colocar pérolas também vai ficar muito bonito. Esse modelo nós podemos fazer tanto para meninos quanto para meninas. Podendo usar a cor que nós desejarmos. Então nosso sapatinho ficou dessa forma. Olhem que bonito que fica a parte da frente. As laterais. E a parte de baixo aqui da solinha fica dessa forma. Se adapta super bem ao pezinho do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.